Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Hoje, como vocês viram na imagem inicial, vamos fazer mais uma casa inicial. Eu sei que eu falei que eu ia dar um tempo, porque eu fiz várias seguidas, mas essa é especial. É um pedido do Edu, que tem nos ajudado muito lá no servidor no Discord. Ele conseguiu aqueles itens de pré-venda e da Store. Se você ainda não viu esse vídeo, que eu falo sobre esses itens, veja, porque vale muito a pena. Sério, vale mesmo. Mas, voltando aqui ao pedido dele, ele queria uma casa para a família Subúrbio, que fica no estoque de famílias de Bela Vista. Então, são três Sims nessa casa. A Jennifer, que é a mãe, o pai, João e tem mais uma menininha linda. Enfim, a Jennifer é irmã do Daniel dos Encantos, e eles têm uma casa mais no estilo Tudor. Que é aquela casa que tem aqueles detalhes em enxá-emel, que eu gosto muito pessoalmente. E aí, ele me pediu para fazer uma casa mais ou menos nesse estilo, porque ele vai colocar as casas próximas. Já que eles são irmãos, ia ficar legal as casas próximas. Mas, o orçamento deles é de R$ 21.901, que é um orçamento quase inicial. Aí, eu falei para ele, então eu vou fazer uma casa inicial, porque daí todo mundo que tiver uma família começando, pode baixar essa casa. Todo mundo que quiser, lógico, né? E também, eu vou aproveitar essa casa para a nova vizinhança. E eu só vou trocar as cores externas dela ali, para ela combinar com a vizinhança. Por falar nisso, você já votou no nome final para a nossa vizinhança? Sim, chegou na enquete final, e eu preciso da ajuda de vocês para escolher o nome. Vira e mexe, está variando o nome que está ganhando. Então, votem, porque eu preciso da ajuda de vocês, e logo, logo a gente vai encerrar essa enquete e vai terminar essa vizinhança. Então, a enquete está lá na aba Comunidade do Canal. Então, vão lá e votem, por favor. Vou aproveitar também e pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo, porque isso me ajuda para caramba. Se depois você não gostar do vídeo, você vai lá e tira o like, tá? Combinado? Então, vocês viram que eu fiz telhado sobre telhado, um monte de telhado. É assim mesmo, gente. Eu estou fazendo um sótão, e eu estou trabalhando bastante com a questão do telhado, porque o telhado aqui no jogo é gratuito. Então, eu vou me aproveitar disso, já que a gente gasta com escada para subir para um andar de cima. Eu quero aproveitar e economizar na parte do telhado, fazendo aquelas paredes. Isso dá uma boa economia para a gente e faz a casa ficar um pouco maior. Eu sei que muitos de vocês não gostam de sótão, mas eu pessoalmente adoro. E nesse caso aqui, é muito bem-vindo, né? Aqui em cima eu vou fazer o quarto da criança. Mas depois, se vocês tiverem mais dinheiro, como é um espaço bem amplo, vocês podem subir o quarto do casal aqui em cima e na parte da sacada lá no fundo, fazer um banheiro. Daí fica uma suíte, então vai ficar bem legal. Mas inicialmente o quarto da criança é em cima e se eles tiverem mais filhos, pode jogar mais camas, porque tem bastante espaço aqui em cima. Outra coisa que eu queria falar também é que tem o nosso Instagram. Lá eu sempre aviso quando tem alguma coisa, alguma novidade, quando tem enquete. Então, me siga se você tiver Instagram, me siga lá. Vai ser muito legal se você puder me seguir. E também o Discord. Como eu falei, o Edu nos ajuda muito lá no Discord, mas todo mundo se ajuda lá no Discord. Quem sabe alguma coisa ajuda com o que sabe. E quando precisar de ajuda, todo mundo vai tentar ajudar também da mesma maneira. Então, é uma comunidade muito bonita, onde a gente sempre se ajuda. Isso é bem legal, principalmente quando o jogo é mais antigo e a gente não tem o suporte da produtora, no caso da Electronic Arts. Então, a gente se ajuda com os bugs, com problemas, com download, com um monte de coisa. Então, eu super recomendo que vocês acessem o nosso Discord. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Outra coisa que eu queria dizer também é que, para vocês conhecerem os nossos amigos e parceiros do canal, eles não estão mais aqui embaixo na descrição do vídeo, mas eles estão na página inicial aqui do canal. Então, se vocês puderem dar uma força para o pessoal que também faz gameplay de jogos mais antigos, ou que jogam simplesmente jogos legais, por favor, deem uma passada, conheçam o conteúdo deles. São pessoas muito legais. Então, se você puder curtir os vídeos, se inscrever no canal, eu agradeço muito. Essa casa não vai ter itens da Store. Eu sei que eu falei que eu ia usar bastante eles, mas eu quis fazer essa casa aqui, como sendo uma casa inicial, sem os itens da Store, para ficar o máximo acessível possível. Está vendo que o telhado está com aquele, como se fosse um bug lá em cima? Mas é só porque eu não subi o último andar. Ainda tem mais um andar e ele fica fechadinho. Pode ficar tranquilo, tá? Então, inicialmente eu ia usar umas janelas lá da Store. A mesma janela que eu usei na casa anterior, que eu adorei. Mas daí, trocando por essa branca, até que ela ficou a melhor, sabe? Então, ficou essa janela branquinha, que é uma das mais baratas que a gente tem. E eu vou colocar ela na casa inteira. Essa casa também vai ter uma garagem, vocês estão vendo aí. É uma vaga só de garagem, mas para uma casa inicial é sempre muito bem-vinda, né? Principalmente se o Sim for fazer reforma de carro, alguma coisa assim, que dá um dinheiro. Então, já tem uma garagem aqui. Ela é coberta, mas não é fechada. Que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer e a gente poupa bastante dinheiro com parede. Depois, se você quiser, você pode até fechar ela. Apesar de que aqui, como ela fica muito na entrada, eu acho que não vai dar para vocês fecharem. De qualquer forma, você pode aumentar a casa e depois fechar ela mais lá para trás. Também, como é uma casa inicial, é de se esperar que a gente não vai ter grandes luxos nessa casa. Então, eu não vou gravar o timelapse dela, porque não tem muita coisa realmente. Tem poucos itens aqui nessa casa. Mas é o normal de casa inicial, né? E daí eu gravo tudo diretão assim para vocês mesmo. E aí eu vou colocando algumas coisas que muitas vezes eu não coloco em algumas casas. Então, eu estou colocando o papel de parede escuro ali nas paredes. Esse papel escuro é bem barato e dá um efeito bom quando a gente tem essas partes de sótão. Por falar em sótão, eu já ensinei vocês a fazerem sótão, lático, tudo utilizável. Está lá na playlist de tutoriais de construção. Se por acaso você ainda não conhece, conheça, porque tem muita dica bacana. Não só mais agora de tutoriais de construção. Agora tem tutoriais de jogabilidade e tem um monte de coisa bem legal para vocês. Então, passem lá e conheçam. Essa parte aqui do fundo que eu falei para vocês, que é uma sacada aqui do sótão. E que daí, se você quiser, depois com mais dinheiro, se você quiser transformar esse pedaço ali num banheiro grande. E daí, a parte do sótão fica o quarto de casal. Isso que eu falei para vocês. Daí, fica uma suíte. Então, é uma possibilidade no caso de aumentar essa casa. E daí, faz o quarto da criança lá embaixo. Mas a ideia aqui é o contrário. O quarto de casal lá embaixo e da criança e de futuras crianças aqui em cima mesmo. Como eu falei, eu tenho utilizado esse papel de parede escuro ali para fazer essas partes inacessíveis da casa. Mas eu nem sempre utilizo ele, tá? Porque custa, né? Mesmo custando pouco, custa. Mas, eu queria falar para vocês que muitos de vocês podem não estar achando ele no jogo de vocês. Mas sabe por quê? Além de outros itens que eu vou usar nessa casa aqui. Porque provavelmente vocês não têm o jogo realmente completo. Eu já... Sempre vem comentários, ou pelo menos até vinha mais. Agora tem menos, vindo menos. Comentário do pessoal. Eu não estou achando esses itens. Ou dizendo que eu tinha conteúdo personalizado. Gente, eu não tenho conteúdo personalizado. O máximo agora são aqueles itens da Store. Mas que eu não estou usando, por exemplo, nessa construção. E nas construções mais antigas eu também não usava. Isso, provavelmente, é porque o The Sims 2 que você baixou no teu computador. Não é a versão realmente completa. Tá faltando o pacote Lar Ikea ou Ikea. E ele é um pacote muito bom. Ele tem itens mais atuais e mais em conta. Que é a pegada da loja Ikea, né? Então, tem itens muito legais mesmo, sabe? Que eu gosto e uso muito nas minhas construções. Então, se você não tiver esse pacote, você vai sentir falta realmente de muitos itens aqui. E, para uma construção inicial, eles fazem total diferença, tá? Vocês viram que eu tentei colocar uma escada pronta. Que ela seria mais em conta. Mas daí ela dava um bug lá na janela e não conseguia colocar a porta. Então, eu decidi colocar essa escada modular ali. E, no fim, ela não saiu tão mais cara. Mas sempre sai um pouquinho mais cara, né? Eu também estou fazendo esse esquema de tapetes. Vocês perceberam, né? Eu tenho feito demais isso nas minhas construções. Quebra um bruta de um galho para não ficar aquele tapete mais tradicional que a gente tem no jogo. Então, assim, a gente consegue trabalhar bem as cores. E aqui dentro, realmente, vai ser tudo bem neutro, tá? Mais ou menos combinando com a família. Que parece que tem as roupinhas todas assim em tons neutros. Então, eu estou fazendo pensando neles mesmo, sabe? E eu também coloquei uma TV, que é da mais barata. Realmente, aquela TV de tubo. Então, assim que a tua família tiver um pouquinho mais de dinheiro, ela pode colocar uma TV melhor. E o sofá. Eu coloquei um sofá um pouquinho mais caro. Mas que tem um design um pouquinho mais legal. Porque os outros não estavam combinando muito. Então, alguns itens eu decido colocar um pouquinho mais de valor. Assim como esse papel de parede, como se fosse de um tijolinho na diagonal ali. Eu coloquei ele numa parede onde vai ser a cozinha. E também coloquei ele no banheiro. O banheiro, que vai ser o único banheiro da casa e vai servir como lavabo. Sim, porque é uma casa inicial. Então, a gente não pode gastar muito com os itens de banheiro. E só vai poder ter um, infelizmente. Mas depois você pode aumentar, como eu disse, lá no andar de cima. E esse papel de parede que eu estava falando, ele é ótimo. Porque, se eu não me engano, ele custa um simolion. É muito barato. Então, eu acabo usando ele, mesmo não achando ele o mais lindo do mundo. Mas daí ele dá uma carinha mais de cozinha, né? Então, eu coloquei as bancadas das mais, quase a mais barata, né? Que é a bancada limpa. Coloquei um fogão também, que é um dos mais baratos. A geladeira também. Não é o mais barato, mas é um dos mais baratos. E a decoração, como vocês podem ver, vai seguir nesse tom bege, amadeirado clarinho. E o vaso de planta aqui, na verdade, eu queria colocar um outro vaso de planta. Que eu gosto muito de colocar. Mas ele era um pouco mais caro. E aí, pra gente ter uma plantinha aqui, eu acabei de ficar dentro do orçamento e eu resolvi colocar esse. No fim, até que ficou bom, sabe? Eu achei que ele deveria custar mais caro, esse vaso, do que aquele outro que eu gosto de colocar. Enfim, é mais barato, então vamos usar ele. Nessa casa também não vai faltar coisas como a lixeira na cozinha, que muitas vezes eu esqueço. O alarme de incêndio, que eu coloquei em cima da geladeira. O interfone, não, o telefone. E também é alarme pra ladrão. Então, essa casa tá bem segura. Eu também coloquei essa mesa com quatro cadeiras, já que são três Sims nessa casa. Então, eu resolvi colocar quatro. Vai que venha uma visita, né? E pra ficar bem certinho. Mas, se você quiser economizar nesse ponto, você pode vender uma cadeira e você economiza um dinheirinho nisso. Às vezes pode colocar um quadrinho, alguma coisa assim. Mas o meu toque não deixou eu ficar só com três cadeiras aqui, não, tá? E também as cadeiras e a mesa não são das mais baratas. Mas, novamente, eu quis que combinasse um pouquinho mais com a decoração aqui. Eu também coloquei cortinas em quase todas as janelas. Então, tem esse luxo aqui nessa casa também. Pra uma casa inicial é um luxo, né, gente? Essa luminária de teto também é a mais barata que tem e eu adoro usar ela. E tá vendo essa cômoda? Eu acho que também, se eu não me engano, além da cômoda, o sofá que eu coloquei na sala e essa prateleira de livros que eu vou colocar em cima da cama são tudo daquele pacote IKEA. Então, vocês podem ver que eles custam mais barato. e são itens bem legais, mas, assim, atuais, né? Agora a gente vai fazer o banheiro. Tem uma bancada, que eu vou colocar uma pia. Tem o vaso sanitário, se eu não me engano, é do mais barato. E também eu vou fazer um cantinho ali com o chuveiro, que também é o mais barato. É, vai ter que ser, gente. Não tem muito pra onde correr quando é casa inicial. Quando eu coloco um vaso sanitário um pouquinho mais caro, eu tenho que economizar em outros pontos, né? Nesse caso aqui, daí foi o banheiro um pouquinho mais barato. Mas, ainda assim, eu coloquei um toalheiro e também vou colocar esse espelho de escovar os dentes que, depois que eu descobri que só dava pra escovar os dentes nesse espelho, eu tenho colocado quase todas as minhas construções. Antes, como eu não sabia, eu colocava um espelho qualquer, né? Se fosse só um lavabo, eu colocava um espelho normal. Mas, como é o único banheiro da casa, ele precisa ser com esse espelhinho. Daí eu sempre coloco ele com aquele chit pra embutir ele dentro da parede porque me dá nervoso o armarinho saltado pra frente. Agora a gente vai fazer o nosso sótão. E, como eu falei, aqui vai ficar o quarto da criança. Mas, aqui, caberiam várias camas de criança ou de solteiro. Eu vou colocar uma só porque, novamente, a gente tem pouco dinheiro. Mas, cabe mais camas aqui, tanto desse lado quanto do outro lado. E aí, pra colocar algumas coisas a mais, pra ter até uma carinha um pouquinho mais de infantil, eu coloquei já aquele baúzinho de brinquedo, coloquei mais uma prateleira que é do Ikea também. E aí eu vou centralizar um pouquinho mais aqui pra parecer que o ambiente tá mais cheio. Porque, sim, vai ficar bem vazio, gente. Assim como embaixo tá bem vazio, em cima também vai ficar. Mas, vai ter o básico pros teucinhos viverem até eles conseguirem um pouquinho mais de dinheiro, evoluindo uma carreira, alguma coisa assim. Aqui em cima também vai ser como se fosse o home office. Então, vai ter uma mesinha pro computador e eu vou colocar mais uma plantinha pra dar uma graça aqui na casa. Eu tô colocando mais uma lâmpada porque, geralmente, no sótão a iluminação não fica tão boa. Então, eu coloquei mais essas lâmpadas ali em cima da mesa e em cima da cômoda pra dar uma clareada um pouquinho maior. Também são lâmpadas bem baratas. E o computador a gente recebe quando começa o jogo, né? A gente recebe de presente um computador. Então, não precisa se preocupar de ter computador que a gente ganha quando inicia o jogo. Eu coloquei o acabamento de enchar e mel lá em cima, no topo do telhado também. E peço desculpa pra vocês estiverem escutando os latidos do cachorro do vizinho aqui. É realmente, toda vez que eu vou gravar, eles resolvem latir. Às vezes ficam um tempão quietos, mas quando é pra gravar, eles vêm e latem. Eu não tenho muito o que fazer, gente. Vai ter que ser assim mesmo. Enfim, eu fiz uma porta de acesso aos fundos. Também coloquei uma lâmpada. Eu coloquei uma lâmpada, essa é a mais baratinha, né? Ali na garagem também, pra ter uma, mesmo que pouca, uma iluminação, né? E eu ainda dei o orçamento pra colocar umas florezinhas, mais um arbusto aqui nos fundos. E também eu vou colocar aquele terreno pra plantio. Que foi um dos pedidos do Edu. Porque o homem da família ali, o João, ele gosta de jardinagem. Então, uma das coisas que ele pediu pra mim é que tivesse um espacinho pra ele fazer plantio. Então, tá aí o espacinho também. Pra quem, pros sims que gostam de plantar, essa vai ser uma boa casa. Quando eles tiverem um pouquinho mais de dinheiro, podem construir uma estufa, né? Pra enfrentar o inverno e tudo mais. Então, eu até poderia construir a estufa, mas daí não seria mais uma casa de 20 mil. Então, como eles já têm um orçamento um pouquinho maior, depois eles conseguem, juntando mais um pouquinho, eles conseguem fazer uma estufinha pra colocar a parte do plantio lá dentro. Eu espero que vocês estejam gostando dessa construção. E eu queria lembrar vocês da enquete lá da nova vizinhança. Que eu espero muito que vocês possam ir lá e votar. Porque realmente, os dois nomes mais votados, por enquanto, tá o French Valley. Que seria algo como o Vale Francês. E o Croissant Valley. É um nome engraçado, mas o pessoal gostou e tá votando nele. Até pro Vinicius, que foi quem sugeriu o nome, ele até tá surpreso que o nome tá indo tão longe. Mas por ser um pouquinho mais engraçado, deixa mais simpático, não deixa? Enfim, me diga você votando. Eu quero muito que vocês votem. Depois, assim que terminar, que eu encerrar essa enquete, eu tô pensando em fazer uma nova vizinhança. Assim que eu encerrar a enquete, eu quero terminar essa vizinhança. Mas depois, eu já tô pensando em fazer uma nova vizinhança. Se você viu o vídeo da última casa, você sabe do que eu tô falando. Se você não viu, corre lá pra ver, tá? E mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, por favor, deixa um comentário. Se você não tiver nada que comentar, diga The Sims 2. O seu like e o seu comentário realmente são muito importantes pra mim. Eu gosto muito de saber, de ver vocês aqui, sabe? Torna vocês mais reais. E também ajuda em posicionar o canal, assim como o like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sino de notificações pra receber quando tiver vídeos novos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.